e fala galera sejam bem-vindos ao canal vida paterna já vai deixando seu like se inscreve nesse canal eu sou Rafael Blanca e eu vim trazer para vocês o último o último episódio da nossa primeira série realista estamos com o Santos aí bom estamos na semana 19 décimo primeiro ano aí tá aí o time do Santos que eu consegui montar eu tô usando os jogadores reservas agora né porque eu tô no Campeonato Brasileiro quero dar um foco a mais para Libertadores mas eu já vou mexer nisso daqui antes da gente começar quero deixar um recado rápido se você não viu o vídeo que a gente postou ontem para participar do sorteio dos 10 pular jogos Rafael não quero pular jogos tudo bem você pode participar do sorteio se você ganhar eu te pago em dinheiro beleza faça um pizza aí para sua conta e pronto tá em dinheiro aí na sua mãe você faz o que você quiser com o dinheiro beleza então vamos lá chega de papo vamos para cima e vamos tentar ganhar tudo que for possível com esse mega time do Santos vamos lá estamos na Libertadores beleza eu vou colocar os jogadores titulares aqui para jogar jogar e volto já tô de volta aí galera vamos lá defesa meio ataque tá aí esses são os nossos níveis vou entrar na pressão normal vamos lá espero que a gente ganhe do Curitiba né boa nossa maravilha galera 2 a 0 a gente precisa encostar nos líderes ali ó dois pontos do Atlético Mineiro estamos bem agora o jogo contra é contra o Internacional e o problema do Internacional que o Internacional tem um um ataque muito forte apesar da do meio campo ser fraco o ataque do Inter é muito forte mas eu vou entrar assim mesmo só que eu vou entrar na defesa e pressão baixa porque o próximo jogo é da Libertadores beleza galera nosso foco por enquanto é Libertadores então vamos lá a gente segura esse time do Inter aí boa vencemos ainda galera é o meio campo do Inter tava fraco né passamos o Atlético Mineiro assumimos a liderança Bruno Guimarães de volta olha aí temos propostas por jogadores do nosso time mas eu não vou vender esses jogadores pelo menos por enquanto vamos lá Guimarães voltou vou colocar no lugar do Visoto aqui beleza agora nosso time tá bem interessante é um time mais fraco né então vou usar pressão normal olha só como é que tá nossa situação na Libertadores rapidinho beleza então vamos lá vamos seguir esse super episódio de hoje que é o último né gente a nossa série vai deixar saudades mas a gente vai entrar com outra série vencemos 2 a 0 bem tranquilo estamos lidando com folga né galera pessoal tá de moto aqui tudo passando que é uma maravilha hein liderando-nos com folga aí o grupo da Libertadores vamos lá próximo jogo contra o Juventude só que eu vou usar pressão baixa beleza galera vamos lá tô com o time titular aí a ideia é que a gente ganhe mais um jogo boa 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 e nos preservar também para Libertadores né gente jogo contra o Fluminense esse eu vou entrar na pressão normal logo tem Libertadores de novo né perdemos do Fluminense infelizmente mas ainda estamos liderando pressão baixa jogo contra América Mineiro talvez a gente não ganhe esse jogo galera fora de casa né boa gol do Reniel vencemos aí continuamos na liderança correntes tá colado jogo contra é contra a LDU de Quito então vamos lá eu vou entrar na defesa porque a gente tá liderando mesmo então empate tá de bom tamanho boa galera empatamos tá ótimo olha aí jogo contra o Palmeiras pela primeira divisão depois tem Grêmio pela Copa é vai ser uma sequência muito difícil galera vou entrar na pressão normal porque vai ser muito complicado né apesar de a gente tá precisando ganhar esse jogo é patamos ainda continuamos um ponto na frente do Corinthians jogo contra o Grêmio jogo é fora então são dois jogos vou continuar com pressão baixa perdemos vamos lá né agora pressão alta ataque pronto que o time tá muito muito cansado depois tem Atlético Mineiro é só pedrada gente Atlético Mineiro depois tem o Nacional que a gente também já tá praticamente classificado na Libertadores então vou me dar o luxo de poder usar a pressão alta aí e vamos ver galera não passar a Copa do Brasil não era o foco mas eu queria ganhar também né mas não dá para ter tudo né boa galera goleamos o Grêmio aí o vídeo se machucou esse é o problema é fazer o que né gente vamos entrar com o Zillo aqui beleza vou manter pressão alta defesa vamos lá boa 0x0 a gente perdeu a liderança para o Corinthians mas não é tão ruim próximo jogo é contra o Atlético eu vou usar pressão baixa nossa situação o Atlético não tira a gente daqui então na verdade eu vou dar uma pausa vou arrumar o time volto já de volta aí galera bom tá aí o nosso time coloquei todos os reservas possíveis né já estamos classificados perder não vai mudar nossa situação então eu vou entrar na pressão baixa mesmo assim porque tem alguns titulares mas eu coloquei os jovens para jogar para ver se eles evoluem um pouquinho dá uma força para a gente aí empatamos com o Atlético Nacional muito bom então como os próximos jogos tem muitas rodadas do Campeonato Brasileiro eu quero assumir de volta a liderança vou colocar os titulares para jogar vou arriscar um pouquinho então mais uma vez vou colocar os titulares aqui e volto já beleza galera tá aí o time o caminho titular de volta próximo jogo é contra o Atlético goianiense então vou usar pressão normal a mentalidade ataque o jogo é fora de casa mas eu quero muito vencer boa Hatch Trick nos quatro gols do Marcos Leonardo foi 5x0 beleza passamos o Corinthians aí agora jogo contra o Vasco da Gama Vascão boa boa vencemos o 2 é uma maravilha galera hoje recebemos propostas do Atlético Mineiro mas vou recusar porque afinal é o nosso último episódio que vai terminar no Santos e esse é o jogo que praticamente decide o campeonato, não porque ainda seja mas é o duelo que vai dizer que a gente vai afastar do segundo colocado ou não, que é o jogo contra o Corinthians estou entrando na defesa mas eu estou mudando de ideia vou entrar no ataque mesmo, pressão alta vamos lá, vamos tentar ganhar do Corinthians o jogo é fora boa Rani é um dos acréscimos galera, olha aí que belezinha hein gente abrimos 6 pontos do Corinthians que coisa maravilhosa jogo de 6 pontos jogo contra o Atlético Paranaense vou entrar na pressão baixa por que eu vou entrar na pressão baixa? porque logo logo tem jogo da Copa do Brasil nossa coisa linda gente 2x0 ainda 6 pontos na frente do Corinthians nossa o zagueiro se machucou aqui então vamos colocar o jovem para jogar jogo contra o Cruzeiro vou continuar na pressão baixa eita, 1x1, beleza 4 pontos na frente do Corinthians e agora o Fluminense pela Copa do Brasil agora complicou né gente, é um jogo mais chatinho né o vídeo já está de volta, então vou tirar o zero aqui vou colocar a pressão normal aqui galera jogar em casa né, tem que ir para cima 0x0 não é o melhor resultado, mas enfim vou manter a pressão baixa aí contra o RB Bragantino ver se pelo menos a gente arranca o empate mas eu queria ganhar nada galera, empatamos também mas ainda estamos 4 pontos na frente do Corinthians e agora é jogo de volta bom eu vou usar pressão alta eu quero ganhar esse jogo eu quero passar na Copa do Brasil boa boa Bruno Guimarães aí monstro ufa nos deu a vitória na prorrogação jogo contra o Goiás e depois ele libertar pela Copa do Brasil então agora a coisa pegou pressão baixa vamos pular esse jogo contra o Goiás vamos rezar não, não boa empatamos ufa olha aí o RB Bragantino subindo o Montiel voltou mas está só o caco mas eu vou colocar ele mesmo assim para jogar jogo contra o Libertar fora de casa eu vou usar pressão alta e mentalidade defensiva galera vamos ver se ajuda 0x0 fora de casa não é um resultado ruim jogo contra o Flamengo vou ter que usar pressão baixa não vai ter jeito boa boa coisa linda gente 2x0 abrimos 4 pontos do Corinthians e agora que são elas e eu vou para cima o jogo em casa na Vila é isso aí tem que mostrar quem é que manda 5x1 no Libertar coisa linda maravilhosa de vida pressão alta mentalidade de ataque pressão baixa agora é descansar jogo contra o Ceará já vencemos aí galera estamos muito bem esse fantástico está voando galera voando vamos lá 29 rodada contra o Corinthians o jogo é fora de casa ainda estamos na pressão baixa 2x0 galera 6 pontos 7 pontos na frente do Corinthians estou bem de conta faltando 9 rodadinhas jogo contra o Bahia vou manter pressão baixa mentalidade de ataque maravilha gente nossa esse ataque está voando gente é agora complicou porque é Copa do Brasil semifinal contra o Atlético Mineiro e logo depois tem Libertadores então defesa pressão normal vou arriscar gente é perdemos hein gente eu acho que a Copa do Brasil não vai dar mas tudo bem pressão baixa contra o São Paulo vamos pular esse jogo também batamos 1x1 nossa Libertadores hein galera bom pressão alta mentalidade de ataque vamos para cima do time da Universidade Católica mesmo jogo sendo fora de casa 0x0 é galera o ruim do Brasil é isso né não tem jogo fácil é só pedrada uma hora de repente você pega Atlético Mineiro Flamengo Libertadores é beleza gente bom galera eu vou manter então mesmo aqui a pressão alta a mentalidade de ataque vamos para cima desse time da Universidade Católica jogar na Vila eita é isso que eu falo às vezes eu arrisco demais galera passamos nos pênaltis galera passou o Flamengo também nos pênaltis do Corinthians o que para a gente não é tão bom assim apesar que o time do Corinthians é melhor do que o do Flamengo em nível aqui nesse ano que a gente está não é tão bom isso para a gente porque o Corinthians agora vai focar no Brasileirão vai ganhar tudo no Brasileirão a gente vai ter que ganhar passou o Atlético Mineiro poderia ter passado o Sol de América mas passou o Atlético Mineiro passou o Palmeiras então agora é só pedrada só pedrada galera bom jogo contra o Inter pressão baixa mentalidade ataque tem jeito gente campeonato brasileiro né boa nossa vencemos bem esse meio campo internacional fraco olha aí galera 11 pontos faltando 8 rodadas estamos muito bem o Marcos o Marcos o Marcos machucou nosso melhor atacante a gente perdeu então vou ter que vou gastar aqui tudo que eu tenho bom vamos lá galera mudei a formação a gente precisa fazer gol então resolveu aumentar minha média de meio apesar de perder um pouquinho na média de ataque mas o que que acontece o Atlético Mineiro tá jogando no 4-2-4 então se a gente jogar no 3-3-4 a gente vai ter vantagem sobre o meio campo deles e vai igualar o número de defensores e atacantes então isso também nos dá uma vantagem né galera apesar que a gente tem um risco grande de tomar gols por isso que eu não mexi na defesa por isso que a média de defesa ficou mais ficou alta mas eu perdi média de ataque vamos lá né gente vamos tentar se perder perdeu gente felizmente foco nosso é a Libertadores e o Brasileirão eu queria ganhar tudo mas nem sempre é possível o Atlético Mineiro é um time bem forte vamos lá boa galera deu certo nossa formação deu certo você viu a nossa média de ataque caiu mas como a nossa formação é superior superior não é efetiva em cima da formação deles a gente acabou vencendo tomamos um gol como já era previsto mas conseguimos fazer três então passamos aí estamos na final da Copa do Brasil é isso mesmo eu vou aproveitar a pressão baixa vou manter o time assim por enquanto aqui nesse jogo contra o Juventude nossa que sapecado hein galera vamos lá 7 a 0 é galera aqui a gente é praticamente campeão nem tem muito o que fazer aqui vou manter essa pressão baixa contra esse time do Fluminense olha aí eu acho que essa formação foi uma boa pra gente hein galera boa galera campeões brasileiro com o Santos galera meu time do coração pra quem não sabe é galera acho que é uma das primeiras séries que eu faço aí o Rani é isso que me complica gente é isso que me complica lá vai nossa formação boa indo embora bom vamos lá né continuar na pressão baixa contra a América Mineira já somos campeões já não nada vai mudar aqui 2 a 0 beleza que ninguém se machuque mais pelo amor de Deus jogo contra o Palmeiras também não faz diferença nenhuma mais desses jogos pra gente vamos lá o Atlético Mineiro é uma verdadeira pedra no nosso sapato galera agora pela Libertadores que a gente vai jogar contra o Atlético Mineiro e agora não temos o Raniel pra ajudar né então nossa formação tá aí realmente no 3-4-3 vou entrar na mentalidade defensiva e vamos ver né se a gente não perder já é uma grande coisa empatar com gols seria interessante 0 a 0 empatamos 100 gols mas tudo bem jogo contra o Atlético Mineiro rodado 38 então vamos a pressão baixa aí deixa perder já somos campeões beleza olha aí recebemos uma graninha 5 milhões dá pra comprar uma galera aí dá pra reforçar o time o Raniel tá machucado então acho que é isso que eu vou fazer vou comprar um jogador aqui reforçar o time e volto já bom galera uma pequena mudança aliás algumas pequenas mudanças como o Raniel se machucou eu aproveito pra vender ele consegui comprar outro atacante o Orsolini beleza consegui repatriar o Bosquilha olha só 36 anos também o Bosquilha veio terminar apesar dele ter saído acho que do São Paulo se não me engano eu ia terminar a carreira no Santos aproveitei também vendi ali o Vinícius Balheiro então aproveitei e dei uma reformuladinha vendi um outro zagueiro jovem também que estava nível 73 deu uma riscada né gente ainda tem alguns jovens pra vender então se a coisa pegar tiver muita lesão dá pra gente fazer essas mudanças aí então vamos lá jogo contra o Atlético Mineiro eu vou entrar na defesa beleza importante esse meio campo do Atlético Mineiro me assusta um pouco vamos lá boa boa galera nossos reforços aí gol do Bosquilha aí um dos nossos reforços passou o Flamengo apesar que eu acho que o Flamengo em nível está pior que o Palmeiras é verdade o Flamengo está pior que o Palmeiras em nível vocês vão ver só olha aí que beleza Copa do Brasil Dunes hein gente pegamos bem o Palmeiras então primeira partida é fora vamos entrar na defesa vamos vamos ver né 0x0 mais uma vez Copa Nacional e agora é o jogo que decide tudo então vamos entrar na defesa mais uma vez não eu vou pra cima joga na Vila na Vila a gente tem que mostrar respeito vamos lá vamos pra cima aí boa 1x0 boa galera somos campeões da Copa do Brasil com o Santos galera ufa demos dois títulos pro peixão aí é isso mesmo trazendo o peixão aí as grandes boas épocas é isso mesmo campeão fomos campeões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil e agora é final olha o que eu falei pra vocês vocês estão vendo o nível do Palmeiras não que vai ser mais fácil mas o nível do Palmeiras era mais forte do que o nível do Flamengo então o Flamengo acabou sendo uma boa então jogo único Copa Libertadores finalíssima da Liberta então galera joga o que a gente vai fazer jogar galera galera vamos lá olha aí uma chance já pra gente galera nosso time tá bem forte né então a gente tá aqui pra ganhar né eu errei meu Deus do céu eu errei de ah meu Deus de desatenção mesmo gente é só mirar no cantinho exagerei sabe quando você fica meio com medo de errar e erra então o que aconteceu olha aí o Montiel boa galera golaço 1x0 pra gente bom nosso time é forte né agora vamos segurar o Flamengo né o difícil é segurar o Flamengo jogo único galera ganhou ganhou perdeu perdeu empatou prorrogação empatou de novo pênaltis então não tem acordo 1x0 pra gente mais uma chance coisa linda nosso time tá bem forte olha o Lucas Braga aí que costuma ser rápido mas tá velhinho o Lucas Braga já né já não tá mais rápido né mas é até que ainda tá rápido né nossa chutei no meio do gol eu tô de parabéns também boa galera 2x0 galera 2x0 e você já colocou seu nome pra participar do sorteio aí tem que colocar hein gente nossa defesaça hein coloca seu nome no sorteio aí galera pra participar hein lembrando que os comentários que não tiverem o nome da pessoa eu vou excluir não vai participar do sorteio tem que ter o seu nome no seu comentário beleza esquece participar lá quem não quiser o Colá Jogos vai ganhar dinheiro tá bom comemoração aí dos 10 mil estamos chegando gente falta muito pouco galera faltou menos de 20 pra gente chegar nos 10 mil sério vamos lá ai pegou no zagueiro galera 3x0 tá bem tranquilo até demais tô até com medo meu Deus vai dar um repeat chute agora boa boa não repeat chute mesmo 4x0 goleada em cima do Flamengo realmente essas últimas vendas que a gente fez valeu a pena vamos lá é campeão galera somos campeões da Libertadores com o Santos imagina a teta da Libertadores que coisa linda hein Santistas boa galera vencemos aí pra quem tá achando do Flamengo pra quem tá achando do Flamengo fiquem tranquilos tá foi só aqui no jogo então tá tudo certo amo vocês aí Flamenguistas fiquem tranquilos aí amo todos vocês vamos lá olha aí que mundial de clubes contra o Pumas que medo hein desse time do Pumas é galera que mundial é pedrada ó temos 5.8 milhões hein mas vamos lá vamos primeiro pular esse jogo mundial vamos ver quem que a gente pega vamos ver primeiro quem que a gente vai jogar contra e aí a gente decide o que a gente vai fazer da vida se isso a gente ganhar meu Deus Real Madrid ave maria vamos lá né vamos lá boa boa 2x0 tranquilo o Real Madrid o Real Madrid perdeu nos pênaltis galera mas a gente não pode menosprezar o time aqui tirou o Real Madrid galera tirou o Real Madrid então se a gente der bobeira a gente também vai sair é isso aí mesmo rimou até então vamos lá Poang Steelers Poang Steelers eu não sei como é que fala tudo ou nada é agora trazer aí o terceiro mundial já que trouxemos a quarta Libertadores pro time do Santos e encerrar a nossa série com chave de ouro vou até apoiar o celular aqui vamos apertar boa 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 galera campeões do mundo com o Santos galera somos campeões aí pra encerrar nossa série com chave de ouro aí time do coração é a emoção é maior né gente não tem jeito né ai galera fomos campeões pra encerrar essa série esse episódio já ficou até longo demais queria agradecer todo mundo que acompanhou essa série até o final muito obrigado de coração deixa aí nos comentários eu quero saber qual que é a próxima série que você quer ver aqui no canal deixa aí deixa aí nos comentários que eu tô curioso pra saber muito obrigado aos quase 10 mil inscritos é sério galera faltam menos de 20 a gente vai chegar se Deus quiser ainda hoje nos 10 mil e eu vou fazer um post pra comemorar muito obrigado de coração a todos vocês aliás pra você que tá me acompanhando esse ano todo aí desde março que a gente começou a postar vídeo de hoje soccer champs muito obrigado tamo junto e vamos que vamos tchau